oi pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bom dia pessoal ai para todos vocês quase meio dia aqui eu acho que eu dizer ai eu estou chegando para aqui eu vou pôr um pão matando a moqueira quando eu vim eu quei meus espigas de mina ai e faz tudo para cá e foi pai? vamos fazer o assado para cozinhar né eu acho bem bom o milho de cozinhar quer dizer eu vou tirar uns dos espigas para o assado na braça que eu acho bom sim e o resto é para cozinhar né eu vou dar uma panelada ai para cozinhar o milho de cozinhar é bom demais é bom viu é isso vou assar uma caixinha de porco hoje também na braça né como é assim acho que esse momento a gente vai na água de galinha acho que tá provavelmente é porque eu quero avalmoço isso ai ai um milhozinho cozinhar é muito bom é é a pessoa ficar no ovo em que vem para cozinhar e depois vem no ovo é é isso aqui é uma panelada fácil mais fazer você botar água de sal e pronto e cozinhar né é fácil mais é é é é é é é por aqui é mãe é é é é é pronto é só espera cozinhar agora é 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 Como é carne de geladeira, sabe? Sim Para assar na água, já pode usar o sequeirozinho, deu bem É É para ter que montar mais gostosa, sabe? Uhum Só com temperinho mesmo, né? É, só o temperinho, sabe? Só o temperinho baiano Aí vai ter carne de porco e eu acho que mãe está fritando ou cozinhando galinha também Eu não sei se ela é regra, a gente deve colocar a carne ainda É, acho que vai ser galinha É Acho que vamos chegar na galinha de grande, sabe? É, aí vai Pronto É, a carne de capoeira é boa Mas eu prego aí Isso aqui é para eu só, né? É, praticamente é para o pai Vocês não gostam de carne de porco? Não, eu até não gostam não Talvez... Vocês tomam de comer? Talvez mais um pedacinho É Mas só quem gosta mais é para o pai, pessoal É, mas é para o seu encerrado É Toda semana eu já recomendei mais um pedacinho de porco E foi? É, mas é para o seu encerrado Só daqui a pouco você vai assar, né? É, daqui a pouco eu vou colocar uma brasa ali Aí eu vou aproveitar o fogo de porco aceso aqui E já assar muito assim, né? É É Sobre a aloeira lá logo, eu vou desmatar isso aqui Vou desmatar isso aqui É, eu tenho que desmachar Para desmachar eu vou colocar um fogo novo Porque esse fogo aqui não preço nada novo não Não É Aí no caso vai ter que diminuir essa chágua também ou não? Não, eu quero diminuir para desmachar mesmo É o fogo que não presta É o fogo que não presta no caso, né? É, e os tiradinhos estão muito finos demais Sim Aí eu vou mandar a aloeira comprar uma aloeira Uma aloeira mais grossa Né? Para ficar melhor E não esquenta o jeito nenhum esse fogo aqui Não, não esquenta não Não esquenta não Pode botar fogo com força Aí eu vou botar fogo de chapa Aí fica bom É Né? Mas aí você pode colocar fica bom O milho eu vou colocar uma aloeira e cobrado não ficou nada Ficou bom, não foi? É meio daqui feio de fogo mais velho É Ah Foi feito de fogo bem cedo Ah Tá frio, tá? Tá A gente já tentou assar fogo aí e não conseguimos não Não Não, porque essa é uma aveia aí que não vai O cachorro vai marcar mais velho Não sei o que eu estou vendo aí Foi Não foi? Aí eu vou mandar aqui uma cara Se não achar eu vou botar fogo de forno Eu mandei ele ter esse turno que ele fez aqui É E para Colocar um bueiro maior Não é para Vou botar o bueiro aqui no meio É Fica melhor Porque é fumaça pessoal É difícil sair por aquele cano ali né É Por isso que é aqui ó Fumaça É isso aí pessoal A gente está assando aqui uma carne de frango É isso aí pessoal A gente está assando aqui uma carne de frango Mãe está aqui fazendo almoço e ela fazendo alguma roupa ali também Aí a rotina sempre é assim por aqui E aqui ele está formindo né pai É a panela de galeria É assando carne meio cozinhada né Cozinhando está aqui É daqui a pouco ele dá bom Depois eu vou botar um fogo Um fogozinho nele Que puxa umas balas para assar a carne né É Depois empurra para trás para trás e bota o leio Isso mesmo Se eu fuzir mais uma hora aqui ele está bom É É A gente está deixando a carne de frango Por isso que não tem aqui ó É Aqui está Então uma carne também de galinha né É mãe Se ele quiser carne assada de frango de frango de galinha né Isso mesmo Pessoal Eu estava arrumando a casa Eu estava arrumando a casa Aqui Como é que está deixando a casa pessoal Brilhando Limpando o piso Sofá Marraquezinha Tudo ficando limpinho É isso aí minha gente É isso aí minha gente Pronto pessoal Ternei de assar a carne aqui Já teceu o fogo Já aqui ó Vou botar Aqui está cozinhando na panela de milho E a carne já está aqui assadinha Ficando essa baciazinha aqui ó Será que eu imanei Eu não estou gostando não Minha carne fritada ali Acho bom que a carne está aqui É toda mocicinha aqui de pouco Olha Aceito Está aqui na beira de um fracão Para não enfriar O almoçado está quentinho E o fogo está assim ó Olha o milho Olha Vamos matar aqui Chega está evaporando ali ó O fumaceiro Está prevendo Deixa eu tentar mexerir nesse milho aqui Embolar ele por um ladozinho Fica melhor Fica melhor Pelo cozinhador igualzinho Combina assim Quanto mais cozinhar que o bicho fica bom Olha Deixa eu dar um para ele ficar abafadozinho aí Tem gente agora botar umas pães de mim por cima Era para ter botado pães de mim ver Assim tem que ficar abafado também Pronto Depois nós vamos com nossos almoços aí Pronto pessoal Todo mundo já está colocando o seu comer ali Já está no feijãozinho É É Apenas fez um gostoso esse aqui Esse é É É Tem frango alemão também É Delícia Quiquinho está ali sentado Quase vou que ele vai lançar essa carne de pães de mim Coitado Agora é pintura ali né Tava fora do bolo ali não é Tá Cozinha do bicho Tá Cozinha na mesa Cozinha na mesa É isto É isto É isto Eu gosto de acostumar assim Comer feijão com farinha É, eu costumo daqui A gente é acostumada assim né Aí Vou rolar com arroz no cantinho e feijão no outro né É Já veio E a gente é assim, arroz com farinha mistura né Mas bom né Isso aí que tá, pai. Opa! É bom pepino. É bom pepino. Você é brabo, gente, quando pega a carne. O pessoal já tá com os seus pratos prontos ali, almoçando. Depois você almoça, né? É, daqui a pouquinho eu almoço. Eu não botei nem óleo em comer aqui hoje. É bom. O pessoal já tá almoçando, tudo aqui. Graças a Deus, tá tudo de barriguinha cheia. Agora vamos olhar o bico como é que tá aqui. Esse bico já tá no fogo ainda. Olha. Ele tá aqui, já tá cozinhado já. Quando for mais tarde, na batadezinha nós vamos provar. Como é que ele tá. Deve tá uma delícia aqui. Deixa eu acender a luz aqui, ver se o clare é melhor. Aqui ele já tá cozinhado já. Vou deixar ele aqui na brasa, na batadezinha que nós provamos ele. Pronto, pessoal. Depois do almoço, aqui já é a noite agora, né? Já começou a esclarecer um pouquinho já, né? Aí, o lancho aí da bola, né? Porque o começo do vídeo, pessoal, foi a gente botando milho pra cozinhar, não foi? Foi, mas o começo do vídeo pra cozinhar. Tá bom, né mãe? Melhor do que a assada. Verdade, muito melhor também, eu acho. Agora o vídeo tá gostoso, né? Ele levou umas três horas de fogo, bom, viu? De novo. Depois de lá se invidem, né? Uhum. E agora, quando você chegar, eu já rumi o espírita. E foi? Você viu aí? É bom, viu, hein? É bom, gostoso demais. Ah, muito bom. Bom demais. É um lanchinho aqui, que o Cusquiz tá no fogo, né? É. Vamos tomar um cafezinho aí. Então, só baixar aqui pra encerrar o vídeo pra vocês. É isso aí, pessoal. Tá aprovado isso no meio, né? Tá. Então, é isso aí, minha gente. Pronto, pessoal. O que o vídeo fizemos hoje, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau e um abraço a todos vocês aí. Tchau e um abraço a todos vocês. Tchau e um abraço a todos vocês.